Nas mãos da moradora, o objeto que apareceu do nada e teria quebrado o vidro da janela dela, uma bala, foi durante um fim de tarde, quando ela estava trabalhando tranquilamente, que tudo aconteceu. Quatro horas da tarde de uma sexta-feira, eu trabalhando no meu quarto e fui surpreendida por um grande barulho na janela de vidro e quando eu subi a cortina, me dava sinais de que tinha sido um disparo de arma de fogo que tinha atingido inesperadamente a janela. A senhora estava perto da janela? Muito perto. E o maior risco é que a janela fique na lateral da minha cama. Se tivesse alguém, eu tenho duas filhas menores de idade, que muitas vezes ficam lá me esperando trabalhar ou dormem comigo. Se a bala tivesse de fato invadido o quarto, porque alguns amigos que eu mostrei a foto lá, disseram que a bala parou numa grade. Tem a janela de vidro e uma grade depois. O projétil estava onde? No chão, junto com os estilhaços. No seu quarto? No meu quarto, dentro do quarto. A bala só não atravessou, pegou cama e parede por conta dessa grade. O que ficou do episódio foi um grande susto e a sensação de insegurança. Não é possível determinar de onde veio o disparo, mas a bala perdida poderia ter ferido ou até matado, tanto Roberta quanto qualquer outra pessoa da família dela. Eu ainda estou meio em choque, não sei que caminho fazer para talvez descobrir de onde veio, porque eu acho que descobrindo de onde veio a gente consegue ver a origem de arma, o que era que estavam fazendo com essa arma, né? Porque tem essas conversas de que muita gente atira ao Léo, sei lá, para assustar e isso é um grande risco, porque pode atingir uma pessoa inocente que está em casa. Você fica com insegurança até dentro de casa. Eu tento não escalar esse medo, assim, sabe? Porque eu acho que eu estou dentro da minha casa, o lugar que eu me sentiria mais segura. E aqui onde eu moro, eu moro em Recife há 20 anos, aqui eu me sentia super segura em Setúbal. Mas agora você fica sem saber.